Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Hearth of Iron 4 Aqui estamos jogando com o Império Bolivariano, começamos com o Peru, né? E daqui a pouco nós vamos invadir o Brasil Galera, só uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui Eu acabei de fazer algumas modificações dos meus layouts A primeira coisa é que eu decidi que esse layout aqui eu vou transformar em 40 Witch E ele vai ser meu layout de Elite mesmo Então pronto, esse aqui é o meu principal layout E esse outro layout aqui é o meu layout de 20 Witch, tá? Ele vai ser meu layout de 20 Witch com suporte também E assim como esse cara aqui, ele vai ser meu layout de 10 Witch só pra preenchimento de linhas Então vai ser dessa forma aqui que eu vou brincar Tem mais um monte de divisões aqui de 10 Witch que eu estou colocando, né? Mas eu vou querer treinar mais algumas divisões de 20 Witch Acho que vale a pena treinar mais um exército aqui inteiro de 20 Witch Deixa eu ver como é que está a questão dos equipamentos aqui Acho que está ok Não está faltando nenhum equipamento Galera, ter equipamento é uma coisa assim maravilhosa Nunca vi isso Por que propaganda de guerra contra o Reino Unido? What the fuck? Eu não pretendo atacar o Reino Unido Ok, vamos despausar aqui, galera Vamos deixar o tempo passar Até porque eu tenho que esperar essa justificativa de guerra aqui contra o Chile acontecer, tá? Tem alguns dias pra ela acontecer Vamos deixar ela acontecer aí Tem alguma coisa que eu quero gastar pontos aqui? Acho que não Sem treinamento localizado Maravilhoso Não me lembro pra que era isso Mas ok Vou pegar isso aqui pra decodificar esses caras mais rápidos Se não me engano Você está construindo uma rede de espião aqui, né? Uma spy network Como é que é o nome disso aqui? Rede de inteligência, ok Por enquanto é isso Mas que eu joguei multiplayer, mano? Tem vários servidores BR por aí Cara, eu não tenho muito foco em multiplayer De verdade, assim Simplesmente o horário que eu costumo gravar Não costumo bater com os caras Eu também, sei lá Eu nunca fui um jogador multiplayer Depois de algum tempo Eu nunca mais virei jogador multiplayer Essa é a verdade Desde, sei lá Warcraft Alguma coisa assim Não sei Starcraft Donal Alguma coisa assim Ok, ok, ok Tem muito o que fazer aqui É simplesmente esperar isso aqui acontecer Passar o carro no Chile Tomar as fábricas dele Por enquanto é isso Nós temos 43 fábricas civis 24 fábricas militares Militares Eu estou com engenharia de edificação Não me lembro exatamente por quê Eu realmente não me lembro exatamente por quê Ah, eu estou fazendo isso aqui pra gente Ah, lembrei, lembrei, lembrei Estou fazendo isso aqui pra gente ter supply Até aqui embaixo, né Aqui eu ia ter Eu ia começar a ter problemas de suprimento Aqui embaixo Então eu acabei optando Por Melhorar minhas edificações Melhorar meu suprimento aqui Uau, eu pausei de novo pra variar, né Mania de pausar Ok Tem mais alguma coisa que eu queria Pegar aqui Vou ser velocidade de edificação Mas de fábricas militares Eu não pretendo fazer isso por enquanto Opinião mensal também não interessa Comunista, não Não, não, não Nada disso aqui Isso aqui pra eu vir pra mobilização total Vai demorar infinito Eu não pretendo fechar minha economia tão cedo Isso aqui eu também Não preciso de muito mais manpower Do que eu tenho por enquanto E é isso, né, galera A gente está bem de generais aqui Tudo e todo o resto Isso é verdade Eu poderia ter pegado isso aqui Mas É, eu já meio que pesquisei tudo lá Maravilhoso É uma campanha bem decente de peru aqui Eu prefiro single player também Vanilla e single player É, eu sou Eu sou meio nessa linha aí Eu sou o cara que gosta de jogar Vanilla Sou o cara que gosta de jogar single player Basicamente isso Deixa eu clicar aqui Perfeito Nada pra evoluir Nada pra evoluir Organização primeiro Sempre organização primeira Não tem doutrina inicial Melhor do que essa aqui Não tem, tá E depois dela você pensa no resto Mas aquela ali é obrigatória Fábio, eu acho que por causa dos problemas que rola É verdade o único problema que demora Tirando isso É muito bom o multiplayer É, então No meu caso Tem a questão de bater horário Sabe O meu horário é muito complicado É muito complicado É por isso Inclusive que eu não tô gravando Com a galera do Goiabando E tudo mais Então tem toda essa situação aí Vai fechar a campanha de atacar no Brasil? Sim A ideia era conquistar toda a América do Sul Menos as ilhas E essa parte que Enfim Não quero mexer com esses caras Seria fácil pegar isso aqui Essa é a verdade, né É, só eu entrar no meio da guerra Pegar isso aqui e acabou Mas eu não quero Eu não quero Não quero simplesmente me expor naquilo ali Deixa eu pegar isso aqui também Pra tirar a cripto Pra decodificar isso aqui mais rápido Eu estou um pouco Confuso Porque isso aqui tá demorando um bocado, né Não deveria tá demorando tanto, não Deixa eu ver como é que tá isso aqui 151 de 185 Daqui a pouco a gente vai atacar esses caras E dando os territórios pro Uruguai Pode ser Pode ser A gente pode derrubar o Brasil Liberar o Uruguai E entregar todo o território Na verdade a gente vai ter que atacar o Uruguai Fazer ele de puppet E daí entregar todos os territórios Do Brasil pro Uruguai Vai ser interessante isso Vamos fazer isso Já que é o que o povo quer É o que o povo terá Entendeu? Ok Nossa, a produção de equipamento Tá bem decente Eu poderia considerar até Construir Acho que eu não vou precisar de antiaéreo De verdade É, sinceramente não vale a pena Mas eu poderia considerar Uma das coisas que eu poderia muito considerar É começar a fazer motorizados Motorizados seria muito decente pra gente Principalmente por causa da Companhia de sinal E da Companhia de Manutente De De Reconhecimento Uau Sumiu o nome em português E por causa da Companhia de reconhecimento Motorizada Ela é muito Forte Muito forte mesmo Isso aqui tá um pouco atrás Tá bem atrás Aqui meus equipamentos de suporte Ok Eu prefiro jogar os generais antigos Pra tornar o barechal Pois dá bônus pra todos os outros Faz muito sentido E eu deveria ter feito isso Meu querido Você tem toda a razão Tá Mas como Como esse cara aqui Tá Só pra você entender também Como esse exército aqui É um exército que eu pretendo Colocar ele como um exército De preenchimento Então é Whatever Eu prefiro usar meus generais Desse outro lado aqui Meus principais generais Em exército mais forte Basicamente isso Essa foi minha linha de raciocínio aqui Mas você tem toda a razão Sempre que possível Você pode pegar o seu Melhor general Esse cara aqui Nível 5 por exemplo Eu poderia ter Promovido ele Teria 5 buffs Pra eu pegar E ter usado ele Definitivamente seria o melhor Esse cara aqui Ele pegou 7 Em velocidade de planejamento É uma porcaria Na verdade É uma Tipo Não é Não é terrível Mas eu acho que De todos os bônus possíveis Aqui Esse aqui é o pior De verdade Até o consumo de suprimento É muito melhor Tipo Zilhões de vezes melhor Do que isso aqui Esse cara aqui ficou uma porcaria Esse cara aqui Deixa eu dar uma olhada Ele tá equilibrado Por enquanto Pra nível 3 Tá ok Esse cara aqui Esse cara aqui Esse cara aqui tá nível 2 Ele tá subindo bem Um ataque Mas ele também Tá subindo planejamento Tá vendo Então É meio mé Se os caras Sobem planejamento É bem mé Lembrei Lembrei de um negócio Pra te avisar Você pesquisou O rádio Pra pegar 5% De Você não Pesquisou O rádio Pra pegar 5% De reforço Ó o Godo O jogo tá travando Infinito Eu não Pesquisei rádio De fato Eu não peguei rádio Deveria ter pego o rádio Com certeza O povo se manda O poder E contra ele Será exercido Não Pera Exatamente Esse é o ditado Esse é o ditado Que todos conhecem Deixa eu deletar Isso aqui E fazer de novo A linha E Fazer Minha linha de ataque Aqui Pronto Ok Basicamente Com Esses dois regimentos Aqui Eu praticamente Tem pelo menos Um exército Em cada ponto Aqui O bom que ele resolveu Inverter Aqui tem um monte De exército No exército verde Um monte de regimentos Do exército verde E ele resolveu Passar esses caras Lá de cima Aqui pra baixo Só pra consumir Equipamento Porque faz sentido Uma das coisas Que eu deveria Estar fazendo também É treinando esses caras Os caras aqui Deveriam estar sendo treinados Deixa eu ver Como é que tá O treinamento Desses caras Esses caras aqui Também deveriam Estar sendo treinados Mas eu vou Vou liberar o ataque Agora então Não vai adiantar nada Ali tem caras Que deveriam estar Sendo treinados Também não estão E miris What is this? Interceptação de rádio Beleza Vamos pegar essa máquina Aqui pra decifrar Mais rápido Beleza Deixa eu voltar aqui Uma das coisas Que eu gostaria De fazer Eu acho Sinceramente É transformar Esses caras Aqui em 21 Vamos transformar Eles em 21 Deixa eu até ver Aqui Eu tenho todo Equipamento disponível Tenho toda Mão de obra disponível Então Eu vou fazer isso sim Acho que vale a pena Provavelmente O treinamento deles Vai lá embaixo Mas estou ok México se juntou Os aliados Isso aqui já vai acabar Riding away Isso é meio complicado Atacar o Uruguai Aqui Mas Vai dar certo Vai funcionar Espero eu Esses caras treinando Aqui Calma guys Calma Calma Termina Eu pausei de novo Não Só está bem lento O jogo Olha como está lento O jogo Está muito lento 183 Calma Uau Estou rodando Meu jogo Com a carroça Aqui Sabe o que aconteceu Com o Risão Cara Eu sei Eu sei Mas Muita coisa Que eu não posso Falar para vocês Basicamente O que eu posso Contar é Ele decidiu Que Era melhor Ele se afastar Um pouco Da vida De canal E criação De conteúdo E tudo mais Travásica Mais rápido É verdade Às vezes Na velocidade 4 É mais rápido Mesmo Era Foi Seu Marechal Fez Segurando Contra Pois com todo mundo Alinha só Dividido Eu estou ligado Você está falando Mas Eu não gosto Eu gosto De ver Qual Exército Ele está colocando De qual lado Na verdade Esse cara Aqui eu só usei Dessa forma Porque eu estou preenchendo Se eu estivesse usando ele Para atacar Eu não ia fazer desse jeito Basicamente O que eu quero Que ele faça É Preencha E eu quero ver Que lado Está qual Exército Simplesmente Para eu poder Modificar essas linhas Basicamente isso Vamos declarar Aqui no Deixa eu lembrar De uma coisa Aqui na marinha Vocês estão fazendo O que vocês deveriam fazer Eu espero que sim Suporte a invasão naval Beleza Deixa eu ver Como é que está Essa produção de navios Aqui não deve estar Das melhores Uau Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma frota naval Ok Bem ok Na verdade Bem ok Não é ruim não Vamos declarar Essa guerra aqui Deixa eu pensar Não Eu quero justificar Eu quero justificar E depois declarar Vou justificar Aqui com 160 dias Aqui E aqui Seria quantos dias 125 Porque aqui Eu tenho um cara De 135 De 30% Exatamente Que eu tenho um cara De 30% A mais É ótimo Isso What? Suíça está melhorando A relação com o Uruguai What the fuck Man É sério que os dois Deu 185 dias? Não Você deu 160 E você deu 185 dias Beleza Vou poder declarar Essas duas guerras Juntas E Enquanto isso Eu vou Vou esperar mais um dia Rolar aqui Depois eu vou declarar Essa guerra Eu tenho que ativar Essa ordem E essa ordem Ok Vamos declarar Só garantir Que ninguém Garantir esses caras Não Só melhorando a relação Perfeito Vamos declarar Perfeito Vamos invadir Deixa eu olhar Qual postura de ataque Esses caras estão Perfeito Deixa as coisas Acontecer aqui Eu acho que isso aqui Nós vamos empurrar Até Numa boa velocidade Aquele exército Meu ali É um exército Muito bem preparado Vocês deveriam Estar invadindo Não sei por que Ainda não invadiram Eu acho que essa guerra Contra o Chile Vai ser uma guerra Bem rápida Eles não estão conseguindo Segurar nem aqui Nem aqui em cima Com 700 Uau A quantidade de ataque A gente tem É bem decente É bem decente Ok Deixa Deixa eu diminuir A velocidade um pouquinho Para ver se vai Um pouco mais rápido Não Não está indo Um pouco mais rápido Não Por enquanto Ainda está valendo a pena Ficar na velocidade Sim As coisas aqui Estão acontecendo Ok Ixi Esses caras aqui Eu estou fazendo Mais um exército Eu não acho Que eu queira Fazer mais um exército Deixa eu tirar Deixa eu tirar O deployment Desses caras Que raio de motivo Eu não consigo tirar O deployment Desses caras Não faz muito sentido Não consegui Sinceramente Não faz Mas ok Galera Que estranho Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece Deixa eu redefinir Aqui E deixa eu ligar Para o botão direito Sei lá Bugou completamente Vai ter matado Democracia É verdade É verdade É muita verdade Isso que você está falando Tomara que dê certo Aqui aparentemente Eles tem defesa Então esse cara Que provavelmente Vai voltar Eu não vou conseguir Invadir ali não Mas estou Ok O importante São as invasões Mais aqui embaixo Aqui também tem defesa E é uma defesa Bem sólida Inclusive Eu não sei se meus caras De 10 weeks Conseguiriam combater Isso aqui De verdade Vamos ver como é Que vai acontecer Isso aqui Hum Eu empurrei esses caras Seria interessante Que vocês atacassem aqui Seria interessante Que vocês atacassem aqui Deixa eu pegar um exército Desse trazer para cá Vocês provavelmente Já estão invadindo aqui Você também está vendo Estou ok Uma das coisas importantes É que esses caras Depois tem uma linha De frente Aqui Para eles virem E que eles possam Atacar Mais ou menos Nessa direção Ok Uma coisa assim Beleza Ok Está de boa Fantaria de anti-tank Maravilhoso Eu posso pegar o próximo nível Agora Em 209 dias Muito bacana Deixa eu ver Como é que estão Essas invasões Aqui Essa invasão Aparentemente Não tem Resistência Nenhuma Aqui embaixo Ok Eles tem alguém Na capital É normal Isso Vocês também vão chegar Aqui Beleza E esses caras E esses caras Eu vou querer Que um Vem aqui Para baixo Ok E ficou Faltando Só Essa Essa linha Deixa eu deletar Ela Não quero Que ele fique Forçando Ataque Aqui Mais Essas duas Divisões Aqui Não tem Muito O que fazer Vocês podem Limpar Isso ali Sim Não tem Problema Nenhum Mas seria Mais interessante Que vocês Atacassem Aqui Embaixo Eu tenho Força Para atacar Lá embaixo Isso aqui É um pouco Mais decente Você pode Atacar Aqui Na verdade Vocês E vocês Por favor Venham Para cá Os caras Aqui Eu não Acho Que eles Vão É Conseguiram Deixa eu tirar Um desses Caras Vocês Também Vem Para cá Beleza Vocês Vocês E vocês Não estão Vindo Para cá Deveriam Vem Para cá Esses Caras Aqui Também Por favor Venham Para cá É isso Esse Cara Resolveu Ele Resolveu Abandonar A posição Dele Ele vai Sair Daqui Em dois Dias Deixa ele Sair Não tem Problema Nenhum Maravilhoso Ele sair Daqui Em dois Dias Faz Muito Sentido Algumas Horas Agora Thank you Bem interessante Da sua Parte Esse Cara Que está Vindo Para cá Acho Que tem Algum Ponto Para cá Acho Que Não Tem Mas Eu vou Dar Uma Andada Para cá Só Para A gente Pegar O Restante Dos Pontos De interesse Aqui Você já está Captulando o Chile Não Você não está Captulando Não Você faça isso Depois Uma coisa Assim Você volta Em quanto tempo Dois Dias Eu chego Lá Em quanto Tempo Seis Dias Uau Por que Tanto Tempo Eu vou Ter Que Parar Esse Cara Aqui Provavelmente Um Dia Vamos Ver Quanto Tempo Galera Eu Eu vou Ter Que Parar Ele Você Que Está Quando Chegando Do Outro Lado Tá Que Esse Cara Aqui Só Para Parar Ele Alguém Adoeceu Decifração Com Auxilio De Máquina Simplesmente Mais Força Para Decifrar Não Quero Continuar Com Mais Força Ainda Para Decifrar Esse Cara Seria Maravilhoso Que Ele Chegasse Embaixo Logo Para Pegar Um Bom Spot Aqui Isso Também Maravilhoso Que Você Chegue Ali Agora Perfeito Boa E Agora Daqui Você Gasta Quanto Tempo Um Dia E Você Até Aqui Quanto Tempo Um Dia E Quatro Horas Também Uau Você Na Verdade Então Ajude A Atacar Isso Aqui Só Para Manter Esse Cara Aqui Preso Por Um Tempo Você Pode Parar De Atacar Para Se Recuperar Uau Não Você Separa Esse Cara Aqui Por Um Tempo Capitulou Com Sucesso Digamos Que Não Foi O Cara Mais Difícil De Descapitular Beleza Agora Eis a Questão Vamos Fazer Isso Aqui Eu Tenho Bases Navais Desse Lado Aqui Não Me Parece Né A Base Naval Mais Próxima Que Eu Tenho Essa Uau Invadir De forma Naval Daqui Até Que Macho Não Roda Então Vamos Esquecer Essa Possibilidade Isso Não É A Possibilidade Na Verdade O Que Eu Vou Fazer Aqui Vai Ser O Seguinte Esse Cara Aqui Deixa Dele Ele Ele Vai Preencher O Meio Aqui Ele Vai Preencher O Meio Aqui Beleza Esse Cara Aqui Ele Vai Preencher Aqui Embaixo Ok E Esse Exército Aqui Ele Vai Preencher Essa Parte Aqui De Cima Beleza Acho que Uma Boa Ordem Não Não Vou Me Juntar A Sua Facção Sorry Mas Não Vai Rolar Em Estados Unidos Me Dê Mais Aço Recutamento América Do Sul Seria Interessante Enquanto É Isso Né Galera 27 Fábricas Aparentemente O Chile Não Tinha Fábricas Ok Ok Esses deixar o tempo passar mesmo a continuar treinando melhorando os nossos equipamentos coisas desse tipo uma das coisas que eu poderia investir aqui também galera que faz muita falta em muitas vezes tá é aviões tá aviões seria uma bela investida eu na verdade vou fazer isso mesmo que sejam aviões terríveis aqui eu vou fazer isso a caça de entreguerras e apoio aproximado para mim tá mais aviões o que é ótimo eu vou gastar algumas e eu vou gastar algumas fábricas dessas coisas aqui acho que vale a pena o aço excedente aqui eu vou deixar para trás alumínio vai ser interessante comprar e eu vou comprar borracha também simplesmente porque nós podemos vou comprar borracha de você manda borracha aí tamo junto ok boa let's go você de direito que tira o que que tira com o botão direito não eu sei que é com o botão direito mas eu tava clicando e não tava adiantando chile para os alinhados mas peguei antes de chamar se o que é gold fala fantasia tudo bem meu querido seja bem-vindo cara o chile exportavam os componentes de pólvora para alemanha eu não tenho a mínima ideia e você faria uma divisão para a gente tem colocaria na infantaria principal o que você faria uma divisão para onde tanque ou colocaria na infantaria principal se eu fosse enfrentar tanque sim é tipo se eu vou enfrentar tanques é faz todo sentido entende poxa eu sei que eu vou enfrentar tanques sei lá eu estou no final do jogo e o cara que eu quero atacar é o tio Hitler então eu sei que eu vou enfrentar tanques eu sei que eu vou enfrentar tanques façam de tanques é simples assim galera eu vou encerrar esse episódio tá nós já derrubamos o chile aqui no próximo episódio nós vamos eu deveria fazer bomba tônica né seria interessante no próximo episódio nós vamos uma coisa que eu tô bem eu vou começar a pegar isso aqui não na verdade eu vou começar a pegar engenheiros aqui é coisa mais OP do jogo meu nome é o Waka mais que eu planejei vocês comigo no próximo episódio a gente vai derrubar argentino e Uruguai espero eu e no outro vai ser o final da série que vai ser contra o Brasil aquele abraço e até mais tchau tchau